Os casos de osteoporose no Brasil podem aumentar 32% até 2050. Os dados fazem parte de um estudo internacional divulgado esta semana. Mas para quem não quer fazer parte dessa estatística, a dica é investir desde já em atividade física. As dores que Elizabeth sentia eram insuportáveis. Dor de ficar mancando, não conseguir pisar. Ela estava com osteoporose. Eu procurei um ortopedista e ele me falou que o cálcio de menopausa, a perda óssea era muito grande e que tinha estudos científicos que falavam que as células ósseas absorviam novamente esse cálcio num período maior. E isso foi o que aconteceu. Um estudo internacional divulgado esta semana revela que os casos de osteoporose vão aumentar 32% até 2050. Esse crescimento está ligado ao envelhecimento da população e a pouca ingestão de cálcio na dieta do brasileiro. O médico explica que a osteoporose é a perda rápida de massa óssea. Ela ocorre durante o envelhecimento e causa a diminuição da absorção de minerais e de cálcio. Os ossos ficam mais frágeis e aumentam o risco de fraturas. O tratamento é feito primeiramente com atividades físicas, exercícios resistidos para se fortalecer a musculatura. E com isso ocorreram uma estimulação para a produção de mais massa óssea. Além disso, associa-se a medidas nutricionais, como a suplementação de cálcio na dieta. Pode-se utilizar ainda a vitamina, como é o caso, por exemplo, da vitamina D. Além disso, pode-se, em casos mais graves, haver a necessidade de uso de medicamentos. A osteoporose é uma doença silenciosa. Por isso, é preciso ter acompanhamento médico regular para que ela possa ser identificada logo no início. É uma doença que é 100% prevenível através de exames complementares que devem ser feitos em seu cheque-up anual com o seu médico de confiança. Dona Eliane está com 78 anos. Sempre levou uma vida sedentária, até que as dores ligaram o sinal de alerta. E ela foi diagnosticada com osteoporose. A minha geração não foi habituada com atividade física. Nós não tínhamos essa consciência da necessidade de um exercício, de uma ginástica. Além da medicação, a aposentada passou a fazer em casa exercícios para o fortalecimento muscular e também alongamentos. Atividades simples, mas que deram resultado. Hoje, ela está livre das dores. Ajuda muito, muito. E se for o caso, procurar também o médico, normalmente na nossa idade é necessário, né? E ver o que é necessário em termos de medicamento.